Quando Tiveres Tempo Deixas-te Estar ao meu lado Para quebrar este fado De não teres tempo para mim Deixas-te Estar ao meu lado Para quebrar este fado De não teres tempo para mim Estou cansada de cantigas De promessas não cumpridas De desculpas farrapadas Fico sempre pendurada Quando te esqueces de mim De desculpas farrapadas Fico sempre pendurada Quando te esqueces de mim E eu aqui à tua espera Saudade que me desespera Por detrás desta vidraça O tempo já não passa O tédio tomou conta de mim E os dias passam iguais Sempre iguais Nada mudou Chegas tarde do trabalho E como sempre te ralho Mas só pensas em dormir Chegas tarde do trabalho E como sempre te ralho Mas só pensas em dormir E eu aqui à tua espera Saudade que me desespera Por detrás desta vidraça O tempo já não passa O tédio tomou conta de mim E eu aqui à tua espera Saudade que me desespera Por detrás desta vidraça O tempo já não passa O tédio tomou conta de mim Queria tanto ter-te agora Só um minuto Só uma hora Mas quando finalmente tiveres tempo para mim Já me terá ido embora